Oi gente, tudo bem? Finalmente eu estou conseguindo gravar a tortinha de morango no potinho. Eu fiz... acho que deve ter um mês, mais um mês. Pra que que eu fiz? Alguma coisa que eu levei na minha irmã. Deixa eu pensar, peraí. Tem mais de um mês, ou tem um mês? É mais ou menos por aí. Eu acho que foi no dia dos pais, eu tô aqui, mas quando é que eu fiz? Vai passando assim, a gente vai ficando em caduca, né? Desculpa gente. Mas eu fiz pra levar na casa da minha irmã, acho que foi no dia dos pais. Me perdoem dessa parte que eu esqueci. Eu fiz torta de morango na travessa. É tanto que eu postei a foto lá no Facebook, e tem a receita com várias fotos desse doce de travessa, lá no meu blog, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da postagem da torta de morango de travessa. Mas hoje eu vou estar compartilhando com vocês como que eu faço no potinho. Uma dica que eu vou dar, por exemplo, os meus potinhos, que são baixinhos assim, que eu posto em várias receitas, ou então copinho, eu chego a vender assim, a quatro, aqueles potinhos mais baixinhos, a quatro reais. Por se tratar de uma fruta fresca, que pode ser feita com morango, você pode estar fazendo com manga, pode estar fazendo com kiwi, fica um pouquinho mais caro. Por quê? Os outros potinhos duram sete dias na geladeira. Quando você coloca morango fresco, kiwi fresco, abacaxi, essas coisas, a validade já encurta um pouco. Nesta receita que estou fazendo, é uma receita que eu não congelo. Por quê? Porque tem o morango fresco em cima e tem gelatina. A gelatina depois, pelo menos comigo, das vezes que eu tentei congelar, na hora que descongela, vira uma esponja. Estraga todo o doce, não fica legal. Então eu não congelo. A validade é um pouco mais curta. Eu costumo fazer assim, quando vende na rua, faça poucas unidades. Tem que estar bem refrigerado quando você sai na rua. Você pode vender na sua casa também. Você pode colocar assim, aceito encomendas de torta de morango. Ou então, se você já vende bastante, tem aquele fluxo de venda na sua casa, que você está acostumado com o pessoal. Vem e já anuncia antes. Ó gente, semana que vem vai ter torta de morango, mas vão fazer poucas unidades. Fala desse jeito, porque vai atrair a atenção das pessoas. Ó, pô, segunda-feira, ou no domingo, ou no sábado, vai ter torta de morango. Aí você fala, torta de morango no potinho é super deliciosa. Já faz a propaganda do seu produto antes. Por quê? Porque a validade é curta. É três dias no máximo. Então, a validade dessa torta de hoje, do vídeo de hoje, a validade dentro da geladeira, todas essas dicas que eu dei pra vocês, que tem que ser refrigerado, tudo, vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição. Na descrição também, tá listado direitinho todos os ingredientes usados. Porque tem o fundo da torta, tem o creme da torta e tem a cobertura. Tudo listadinho aqui embaixo. Vou deixar tudo anotadinho pra ficar bem fácil. Também tem a minha caixa postal. Se você quiser tá mandando a sua cartinha, fica à vontade. Vou receber com muito carinho. Eu sou das antigas. Eu amo carta, gente. E também tem o link de todas as redes sociais. Tem o meu blog. Eu tenho um blog só de bolo no potinho, só a parte doce. Estou montando um blog só de salgado. Só coisas salgadas no potinho. Ainda tá em construção. Mas assim que estiver prontinho, eu já libero e eu aviso em vídeo pra vocês. Pra fazer essa tortinha, tem três etapas bem fáceis. Pra fazer o creme, eu vou tá utilizando leite, açúcar, farinha de trigo. Pra tá fazendo o fundinho, eu tô utilizando essa bolacha Maria. Mas você pode tá utilizando qualquer bolacha sem recheio, qualquer bolacha doce. Se você quiser aquela bolacha doce recheada, também pode. Fica gostosa do mesmo jeito. Pode ser com recheio mesmo. Isso aqui vai ser triturado no processador. Se for bolacha doce com recheio, joga dentro do processador. Tritura que fica gostoso do mesmo jeito. Margarina ou manteiga com ou sem sal derretida. Pra fazer a cobertura, eu vou tá utilizando morangos. Morango vou tá lavando, tirando toda a folhaginha dele aqui, esse cabinho verde. E vou tá cortando de compridinho o meu morango. Você pode cortar de comprido, se você preferir, pode tá fatiando ele. Fica gostoso do mesmo jeito. E gelatina sabor morango. Aqui no caso, na embalagem, tá pedindo que você coloque 250 ml de água fervida. E depois acrescente mais 250 ml de água gelada. No caso aqui, eu vou diminuir essa água. Eu vou tirar 100 ml. Eu vou misturar a embalagem com 150 ml de água fervente. E depois eu vou acrescentar mais 150 ml de água fria. Aqui eu vou tá iniciando pelo creme. Vou colocar aqui na minha panela o leite. O açúcar. Depois que você fazer o creme na panela. E aqui no caso a farinha de trigo. Depois que ele engrossou, você experimenta. Se você quiser ele um pouco mais doce. Já na panela, você acrescenta. Na hora que estiver engrossando. Acrescenta mais açúcar. Ou mais leite condensado. Porque ele tem que ficar bem docinho. Porque depois que ele gela. Ele perde um pouquinho desse doce. Agora eu vou misturar bem. Vou levar isso aqui pro fogo. Até engrossar. Aí depois que ele engrossar. Eu tenho que deixar ele estirar totalmente. Pra poder trabalhar com ele. Quando engrossar. Você vai tirar da panela quente. Passa pra uma tigela. Porque senão ela vai continuar cozinhando. Tá? Espera assim uns 30 minutos. Pra sair a quentura total. Manda pra geladeira. Pra esfriar. Mais rapidinho. Enquanto o creme esfria. Eu vou pegar essa bolacha. Eu vou colocar ela no processador. Se você não tiver. Pode estar colocando aos poucos. No liquidificador. Pra triturar. Gente. Eu tenho um problema com R. Se entrar uma palavra seguida da outra com R. Eu gaguejo. Desculpa. Pula essa parte. Aí se você não tiver também. Ah Fátima. Não tem um liquidificador. Não tem um processador. Coloca dentro de um saco plástico. Coloca um pano de prato por cima. Fecha assim a boca do saco plástico. Pega um. Esse negócio de socar feijão. Um martelinho de cozinha. E martela. Bate. Até virar uma farofa. Depois que virou uma farofinha. No caso do saco plástico. Você mistura a farofa. Com a manteiga derretida. Se você vai fazer no liquidificador. Também. Faz a farofa. Porque você tem que bater no aos poucos. Pra virar a farofinha. Coloca numa tigela. E mistura com a margarina. Mas se você vai fazer no processador. Você pode colocar tudo junto. Pra bater. Ela já tá trituradinha assim. No caso eu coloquei no processador. A margarina derretida que eu coloquei. Eu usei sem sal. Mas você pode usar com sal. Sem sal. Pode ser manteiga. Não tem problema nenhum. Dá certo. Todo jeito. É só pra dar uma leve umedecida mesmo. Tá? Se você apertar assim. Ele não chega a formar aquela massinha. Eu quero que ele fique levemente úmido. Vou mostrar uma coisa pra vocês. O morango. Eu deixei de três jeitos. Assim. Inteiro. Assim eu fatiei. Alguns morangos. E assim eu parti no meio. Porque o que acontece. Sobra sempre alguns cantinhos. Você pode estar colocando o morango. Metade do morango. Partido no meio. E pode estar colocando nos cantinhos. Ele em rodelinha. E deixei alguns inteiros também. Porque às vezes nem precisa fatiar tudo. Aí eu não perco todo o morango. Aí eu só parto no meio. Outra dica gente. Na hora que fizer a montagem. Você tem que ter 100% de certeza. Que o seu creme tá totalmente frio. Não pode trabalhar com ele morno. Porque vai gelatina em cima. Vai demorar muito mais pra tá firmando. Então ele tem que tá totalmente frio. Eu só vou fazer uma parte de gelatina. Aqui tá a gelatina. Aqui tá a água quente. Eu vou mexer por uns dois minutos. Assim eu tenho certeza que todos os granulinhos foram dissolvidos. Depois que você dissolveu bem a gelatina. Entra com a água gelada. E mexe bastante. Quando eu faço a montagem. Eu vou levar essa gelatina pra geladeira. Quando eu coloco essa gelatina nos potinhos. Pode estar colocando ela líquida. Ela vai firmar na geladeira. Mas o importante é que ela esteja fria. No fundo do potinho. Eu vou começar com a farofa. Você pode colocar uma colher de sopa cheia. Ou duas colheres de sopa rasa. Fátima. Eu quero que o fundo fique um pouquinho mais úmido. Vai pegar leite. Sem açúcar. E vai colocar o equivalente. Apenas uma colher de sopa. Porque. Esse um homem e meia. Assim tá bom. Porque essa bolacha vai absorver todo o leite. E vai deixar o fundinho bem úmido. Agora por cima. Eu vou colocar uma camada de creme. Gente. A parte chata ninguém mostra. Né. É um pouco chatinho de colocar. Então você tem que ir colocando aos pouquinhos. E vai puxando assim com a colher. Ó. Até ele ir pegando na bordinha. Nessa parte ninguém mostra. Até a torta de travessa acontece isso. Eu vou mostrar uma. Com a parte chatinha. Pra vocês acharem que não tá dando certo com vocês. Eu coloco nas costas da colher. O creme. Venho aqui ó. E vou puxando pras laterais. Porque essa parte ninguém mostra. Né gente. Já chega tudo bonitinho. Aí você fala. Como que ela conseguiu fazer e eu não consigo. Coloca e puxa. Coloca e puxa. Coloca e puxa. Ficou. Mas ainda deixa um espacinho. Porque ainda vai a gelatina por cima. Agora aqui por cima. Depois que você passou o creme. Você vai acomodar os morangos. Pode colocar assim. Não precisa encher muito também não. Porque ainda vai a gelatina aqui por cima. Aí depois que você colocou o morango. Com a sua gelatina totalmente fria. Você vem aqui. E coloca até o risquinho do seu potinho. Olha que bonito que fica. Como eu falei. O morango não tem uma regra de colocar. Você coloca do jeito que você achar melhor. Tem que cair, né gente. Aí depois que você colocar tudo. Você coloca em cima de uma bandeja. Ou numa travessa de bolo. E leva pra geladeira até firmar. Como tem menos água na gelatina. Ele vai firmar com mais rapidez. Os potinhos já estão prontos. Já tampei. E vocês podem fazer assim também. Picar o morango. Aqui tem dois morangos. E completa de gelatina. E vende assim também. Que fica muito saboroso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Alguma dúvida. É só deixar aqui embaixo nos comentários. E até a próxima receitinha. Tchau. Tchau.